Olá meus aventureiros, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a trilha da Serra dos Cavalos e na verdade essa trilha pode ser feita como trilha ou pode ser feita como travessia de uma forma um pouquinho mais longa. Então fica até o fim desse vídeo para você ver como é essa aventura. Inclusive se você não me conhece, eu sou a Fê do Sou Aventureira. Aproveita e se inscreve no canal e me segue lá no Instagram. O trecho inicial é bem pequenininho dentro da massa e agora basicamente o caminho é exposto ao sol, é consideravelmente íngreme e escorregadinho também. Então bastantes de caminhadas super ajudam nesse processo. Queria falar algumas coisas para vocês. Primeiro que a gente nem chegou no topo e o visual aqui já está incrível, né? A outra coisa é essa trilha não é muito conhecida de fato, mas como vocês podem ver é muito bonita e a gente está seguindo o aplicativo Wikiloc. A trilha é gratuita também, eu não falei essa informação. E queria dar uma ênfase em quão inclinado é este terreno, e o quão erodido está. Literalmente, assim, na hora de descer, acho que dependendo, vale até descer de bunda se você não conseguir descer em pé com o auxílio de algum bastão, né? Porque às vezes acaba sendo mais seguro porque está escorregando bastante, né? A gente ainda está na subida, mas é isso que eu queria falar. Gente, olha isso aqui. A trilha é curta. Só que olha o grau de inclinação e olha como está escorregadinho. Isso aqui parece um tobogã de areia. Está, tipo, bizarro. Sério mesmo. Mas a gente deve terminar a trilha em uma hora. Tipo, chegar lá no topo é a média, sabe? Mas olha isso daqui. Chegou? Chegou! Não, não chegou. Olha lá, tá. Mas, pô, daqui já está mó bonitão, gente. Olha isso. Vem cá, deixa eu falar pra vocês. Aqui se chama Serra dos Cavalos porque há muitos anos atrás os senhores soltavam os seus cavalos por aí. Aí pegou esse nome. E além disso, se vocês repararem, esse trecho daqui, né? Daqui do topo, que a gente só está subindo um pouquinho mais, ele é bem fino. Então ele é assim. Bem fininho. E assim, pelo menos pra mim lembra um pouco uma crista de cavalo, né? Então, faz um certo sentido. Gente, aqui em cima é muito lindo. Estou me surpreendendo muito de verdade. É a minha primeira vez aqui, né? A gente caminhou um bocado já aqui nessa crista, entre aspas. E ainda dá pra caminhar muito mais, mas eu queria mostrar pra vocês que daqui dá pra ver o parque dos Três Picos. Não sei se vocês vão conseguir reconhecer, mas daria pra ver a Mulher de Pedra, o seio dela, os Três Picos, o pico dos Três Municípios. Vários, vários, vários picos bem importantes, a Caledônia, tudo naquela região dali, que também é muito boa pra se conhecer, inclusive, tá? É muito lindo lá. Mas, enfim, tem um verde bizarro pra cá, né? É claro que vai variar se estiver encoberto ou não. Aqui pra esse lado tem a cidade de Teresópolis, né? Lá na outra ponta dá pra ver a Serra dos Órgons melhor, né? O Dedo de Deus, etc. Vou mostrar pra vocês. E aqui também dá pra ver o Rio de Janeiro, gente. Ou seja, dá pra ver tudo. Só venham. Então, como eu falei, né? Daqui dá pra ver a Serra dos Órgons, tem o Escalavrado, o Dedo de Deus, a Agulha do Diabo. Dá pra ver tudo aqui, ainda mais que tá tudo bem aberto. Então, assim, é um visual incrível, real. Dá até pra ver o pôr do sol, tá vendo? O pôr do sol vai se pôr ali, se vocês tiverem interesse, né? Mas daí vai muito de vocês lembrando da descida. Sempre vão lembrar. E acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aventura. Se vierem até aqui, me falem. Não se esqueçam de se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. E dois beijos de luz. E dois beijos de luz.